Tô na norte do mapa, Brasilândia capital Brasilândia capital Brasilândia capital Dá a boceta sem o too Dá a boceta senão o to a pan Vai virar, vai virar Dá a boceta senão o to a pan Vai virar Esse é o DJ do rardo prostituto de raiz Tá comendo todas as puta que brota lá na matriz Vem xeraca, vem xeraca que meu piro tá solteiro Vem xeraca, vem xeraca, vem, 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 vem Vem xeraca, vem xeraca que meu piro tá solteiro Vem xeraca, vem xeraca, isso eu parei porra Vem xeraca, vem xeraca que meu piro tá solteiro Vem xeraca, vem xeraca, vem, 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 vem Vem xeraca, vem xeraca que meu piro tá solteiro Vem xeraca, vem xeraca, oi pode, pode, vem, vem Tu fica com todo mundo e na minha vez que é namorada Na favela do pó é ele que manda Na zona norte do mapa Brasilândia capital Da buceta, sineta, 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 sin Esse é o DJ do rardo prostituto de raiz Tá comendo todas as puta que brotam lá na matriz Vem xeraca, vem xeraca que meu piro tá solteiro Vem xeraca, vem xeraca que meu piro tá solteiro Vem xeraca, vem xeraca que meu piro tá solteiro Vem xeraca, vem xeraca que meu piro tá solteiro Vem xeraca, vem xeraca que meu piro tá solteiro Aê funkiano tube, já esquecendo a vinheta hein, vagabundo